Amor, a chama que ilumina a escuridão. Ah, amor, tu és a minha chama ardente. A luz que ilumina a minha escuridão. A brisa suave que me acalma a mente. A razão da minha mais doce emoção. És a essência que dá cor à minha vida. O sonho que eu não quero acordar. A paz que encontro em cada despedida. A força que me faz sempre continuar. És a minha canção preferida. A dança que me leva a voar. O perfume que me inebria. A paixão que me faz suspirar. És a minha estrela guia. O caminho que me faz sonhar. A mão que me conduz no dia a dia. O amor que me faz sempre amar. Por ti eu sou capaz de tudo. De enfrentar o mundo inteiro. De fazer o que for preciso. De ser o teu fiel companheiro. Oh, amor, tu és a minha vida. A minha alma. O meu coração. A minha razão de ser feliz. A minha eterna devoção. Para sentir o arrepio da emoção. Inscreva-se no canal YouTube. O amigo do Porto. Onde o amor se une numa perfeita simpão. Onde o amor. Onde o amor. Onde o amor. A minha alma. Onde o amor. Tchau.